Olá pessoal, aqui é o professor Douglas falando. Então hoje vamos aprender a usar o App Inventor, que é uma plataforma para a gente criar aplicativos. Ele também tem programação em bloco, assim como o Scratch. E ele também, você vai ver que ele também é do MIT, que é a Universidade Americana que foi criado o Scratch. Então primeiro, entre nesse site, eu vou deixar o link aqui embaixo, appinventor.mit.edu. M-I-T escreve M-I-T.edu. Vai abrir esse site, clica em Create Apps. Create Apps. Vamos dar um Continuar, um Close. A gente vai abrir aqui, a primeira coisa, a gente precisa iniciar um novo projeto. Como que a gente vai dar o nome? Eu vou colocar de Projeto 1. Vou chamar aqui, Projeto 1. Dá OK, o que vai acontecer? Abriu aqui, o editor do App Inventor. Então aqui, primeiro a gente tem essa parte aqui, que é o visualizador, que é onde a gente vai ver a carinha que está no nosso aplicativo. Nós podemos colocar, por exemplo, o tamanho do telefone, o tamanho de tablet, o monitor, no caso eu vou aqui deixar o tamanho de telefone. Nessa primeira parte, a gente tem algumas coisas que a gente pode colocar no nosso aplicativo. Então aqui na interface do usuário, você tem botão, imagem, legenda, por exemplo, caixa de texto, se eu quiser, por exemplo, colocar alguma coisa, eu clico no botão, arrasto até aqui a nossa telinha, vai aparecer um botão aqui. Tem outras coisas embaixo do interface do usuário? Tem aqui, por exemplo, trabalhar com mapas, ou trabalhar com câmera. Mas vamos fazer um aplicativo um pouco mais simples. A gente vai fazer um aplicativo que faz uma soma de dois números. O usuário vai dar dois números e a gente vai fazer a soma. Depois que a gente colocou as coisas que a gente precisa aqui no usador, aqui a gente tem essa parte de componentes. Então aqui a gente tem, por exemplo, na tela 1, dentro da tela 1 a gente tem, por enquanto, só o botão 1. Botão 1 a gente precisa do quê? Pode ou renomear, colocar aí outro nome, ou a gente quiser apagar. Se quiser apagar o botão 1, só clicar em apagar, apagar. Não tem mais o botão 1. E aqui a gente tem as propriedades. Essas propriedades a gente vai ver daqui a pouco. Então primeiro, o que a gente precisa? Eu vou colocar duas caixas de texto para o usuário colocar os dois valores aqui. Eu vou colocar um botão, que depois que ele colocar os valores que vão ser somados, ele clica no botão para somar. E eu vou colocar uma legenda. Essa legenda é o que vai receber, vai mostrar o valor da soma. Ok, então vamos aqui. O que a gente tem? A gente tem duas caixas de texto, um botão e uma legenda. Caixa de texto aqui nas propriedades a gente pode mudar algumas coisas, por exemplo. Se você quiser colocar uma outra cor de fundo, por exemplo, pode colocar uma cor de fundo. Se você quiser que apareça uma letra negrito, itálico, tamanho da letra. Esse altura e largura é tamanho aqui da nossa caixa de texto. Então, por exemplo, largura. Se eu colocar aqui porcentagem, por exemplo, 80%, o que vai acontecer? Ele vai ocupar 80% da tela. Se eu colocar preencher o principal, ele vai ocupar toda a tela, que é a mesma coisa que colocar 100%. Então, eu vou deixar aqui no automático. Aqui a gente pode escolher, por exemplo, eu vou escolher aqui somente números, para receber somente números. Já que a gente vai fazer uma soma de dois números, ela vai receber somente números. Se eu quiser colocar um texto ali dentro daquela caixa de texto, eu coloco. Mas, no caso, vai ser o usuário que vai digitar o texto. E aqui o alinhamento que vai aparecer. Eu vou colocar centro, para digitar bem no meio. E aqui a cor do texto vai aparecer. Eu vou deixar padrão mesmo preto. Na caixa de texto dois, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar também magenta. E eu vou colocar, a única coisa que nós mudamos foi o alinhamento para centro. E somente números. O resto eu vou deixar aqui automático, na regura e na altura. Aqui no botão, a mesma coisa. A gente pode colocar um outro cor de fundo. Vou colocar aqui azul. Se quiser colocar negrito, ficou negrito. Itálico, tamanho da fonte. Aqui eu posso colocar, por exemplo, com xerife, que fica um pouquinho diferente a letra. Eu vou deixar no padrão mesmo. Largura, a mesma coisa. A gente pode preencher tudo. Ou a gente pode deixar no automático. Vou deixar no automático aqui também. O texto. Eu vou colocar aqui, no texto ali, ó. Eu vou trocar o texto para soma. O que acontece? Agora, o botão está escrito só soma ali. E a cor do texto também a gente pode mudar também, né? No caso, eu vou deixar assim mesmo. E a legenda aqui, eu posso colocar também cor de fundo diferente, negrito. Eu posso mudar a fonte, eu posso mudar aqui, ó. Deixar escrito de um jeitinho diferente. A largura, a mesma coisa. O texto, né? O texto eu vou colocar aqui resultado... Resultado da soma. Resultado da soma. Deixar o alinhamento também no centro. O texto também, se eu quiser mudar a cor do texto, posso mudar também. Ok? Ah, mas ficou tudo aqui no cantinho aqui. Eu posso... Dá para colocar centralizado esses botões? Essa caixa de texto dá para colocar. O que a gente vê? A gente vê no screen. E a gente pode colocar também, né? Por exemplo, aqui, ó. Alinhamento. Posso colocar alinhamento. Horizontal no centro. Se quiser também alinhamento vertical, também no centro, eu posso aqui também, né? O nome do aplicativo. No caso, se eu estou dando de projeto 1, né? A imagem de fundo, né? Então, eu posso mudar aqui. Tem várias coisas que eu posso mudar aqui, sim. A cor do fundo aqui, ó. Está branco. Se eu quiser colocar outra cor, eu coloco a cor que eu quiser. Ah, está muito simples. Eu quero colocar a imagem. Você pode, ó. Vou clicar aqui. Eu vou arrastar uma imagem aqui embaixo. Posso. Se eu quiser colocar a imagem, eu tenho que primeiro... Aqui é só onde vai ficar a imagem. Eu tenho que primeiro fazer o upload do arquivo da imagem, né? Então, o que acontece? Eu vou enviar um arquivo. Clica aqui embaixo em enviar arquivo. Escolhe um arquivo. Eu já tenho aqui um arquivo que eu deixei preparado. Como que a gente coloca? Clica aqui em imagem. Vai abrir as propriedades da imagem. Aqui em imagem, você coloca o arquivo que você acabou de... Fazer o upload. Pronto. Apareceu. Antes de fazer a programação, vamos só dar um nome diferente aqui, ó. Eu vou chamar essa caixa de texto aqui. Vou renomear ele para valor 1. Só para me lembrar que aqui vai entrar o valor 1 que o usuário vai dar. Essa caixa de texto 2 eu vou também renomear. Vou colocar valor 2. Esse botão, eu vou renomear para lembrar que esse botão é de soma, porque no meu aplicativo eu posso ter vários botões. Então, é bom deixar bem explícito aqui. Então, aqui eu sei que esse daqui, essa caixa de texto vai entrar o valor 1. Essa de texto vai entrar o valor 2. Esse botão aqui vai ser o botão soma. E essa legenda aqui, que vai ser o quê? Vou renomear aqui, ó. Legenda. Legenda que vai ser o resultado da soma. Então, essa legenda, resultado soma, vai aparecer aqui quando a gente for fazer a nossa programação. Ok. A carinha do nosso aplicativo já está pronta. Eu vou fazer só a programação. A programação é a seguinte. Quando eu clicar no botão soma, o número que estiver aqui, mais o número que estiver aqui, vai aparecer aqui. É isso que eu quero. Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, o designer e o blocos. Se a gente for no blocos, a gente vai na área de programação. Se a gente clicar em design, volta no design do nosso aplicativo. Vamos clicar em blocos. Ok. Aqui no blocos, a gente tem os blocos que a gente vai trabalhar. Parecido com o scratch. Tem o C lá, o C então, né? Tem o de lógica, verdadeiro, falso, E, ou. Tem a matemática, que é o zero, igual, soma, infiltração, multiplicação. Clicar, dividir, potência. Tem várias coisas aqui para mudar a cor. Para trabalhar com variável. Então, por exemplo, eu quero inicializar uma variável. Começar uma variável. Declarar uma variável. O que eu falo? Coloque aqui, ó. Inicializar global. Todas as variáveis vão chamar global alguma coisa. Então, aqui inicializar global. Qual que é o nome da variável? Vou colocar aqui resultado. Nossa variável vai chamar resultado. E esse resultado, ele vai ter que receber o valor da soma do que está lá no valor 1 e no valor 2. Então, eu inicializei o global resultado. Aqui, ó. Que é no... Nesse vermelhinho mais escuro aqui. Ele vai começar valendo quanto? Vamos lá na matemática. Tem um zero aqui, ó. Ele vai começar valendo zero. Depois, ele faz a soma. Além desses botões aqui, que vai ter todos aplicativos, né? Todos os programas. Tem aqui também de cada um que a gente colocar aqui, ó. Então, por exemplo, dentro do valor 1. Se a gente for trabalhar com o valor 1. Se for trabalhar na aula com o valor 2. Botão soma. Então, por exemplo, o botão soma tem aqui, ó. Quando o botão soma for clicado. Vamos colocar aqui, ó. Se você colocar alguma coisa e você quiser apagar, é só pegar e jogar aqui. Na lixeira que ele apaga. Então, vamos lá no botão soma. Eu vou pegar quando o botão soma for clicado. O que eu vou fazer? Quando o botão soma for clicado. Essa variável global resultado vai receber a soma do que está no valor 1 com o valor 2. Ok. Então, quando o valor soma for clicado. Vamos aqui na variável, ó. Quando eu colocar inicializar, eu estou começando uma variável. Se eu for colocar ajustar, eu estou ajustando. Eu estou trocando o valor da variável. Então, eu vou ajustar a variável. Vou ajustar quem? A variável global resultado. Vou colocar aqui dentro, ó. Quando o botão soma for clicado, eu vou ajustar essa variável global resultado do que? Para uma soma. É uma soma? Então, vamos lá na matemática. Tem soma aqui, ó. É uma soma. A soma de quem? Do cara que está no valor 1. Vamos aqui no valor 1. O valor 1 tem aqui, ó. Um valor 1 texto. Vamos procurar aqui, ó. Valor 1 texto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, ou seja, quando o botão soma for clicado, ele vai ajustar a variável global resultado. Para a soma do texto que está no valor 1. E aqui eu vou colocar aqui o texto que está no valor 2. Então, aqui está o valor 2. A gente procura de novo o valor 2 texto. Está aqui. Se eu não achar pegar outro, ah, peguei outro. Não tem problema. Aqui, ó. Se você clicar, vai aparecer também o texto. Valor 2 texto. Então, por enquanto, o que eu fiz? Eu inicializei. Declarei uma variável que começou com 0. Quando o botão soma for clicado, essa variável global resultado vai receber a soma do texto que está lá na caixa do valor 1, mais o texto do valor 2. O texto é o número que ele colocou ali. Ok, eu já fiz a soma. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer que a minha legenda escreva essa soma. Então, eu vou lá na legenda. Legenda resultado. O que a gente tem aqui? A gente tem o ajustar legenda. Pega o ajustar, o texto da legenda. Mesma coisa. Se você pegar outra coisa, a cor do texto, trocar tem o texto. Então, a gente vai ajustar o texto da legenda. O texto da legenda, ele vai ajustar para o quê? Ele vai ajustar para o valor que está o global resultado. Então, vamos lá na variável. Eu vou colocar aqui, obter. Obter quem? Obter global resultado. Então, eu vou ajustar o texto da legenda para o quê? Para o valor do global resultado. Então, aqui. Coloquei aqui. Esse é o nosso algoritmo. Está pronto. Esse é o algoritmo de soma. Então, aqui. O que acontece? Quando eu for... Eu primeiro, eu começo com a variável global resultado para zero. Quando o botão soma for clicado, essa variável global resultado vai receber a soma do texto que está no valor U mais o texto que está no valor U, que é o número que está lá no valor U, 2. E aí, eu vou ajustar a legenda, o texto da legenda, para o valor que está no global resultado. Aqui está finalizado o nosso programa. Agora, vamos testar o aplicativo que acabamos de criar. Tem duas formas de testar. Aqui em conectar, tem um assistente aí, onde eu testo pelo celular, o aplicativo que a gente baixa pelo celular para testar, e o emulador que a gente baixa pelo computador. Vou começar pelo assistente aí, que é no celular, que ele é bem mais fácil que no computador pelo emulador. O que a gente faz? Clique em assistente aí, vai aparecer esse QR Code aqui. Vou estudar. Agora, o meu celular está aqui na tela. Aqui já está meu celular, já está aberto na página do aplicativo que você tem que baixar. O aplicativo MITAI2 Companion. Baixa esse aplicativo, no meu caso já está baixado, eu vou abrir. Quando você abre o aplicativo, esse botão aqui, Scanear QR Code, é ele que você aperta para escanear. Então, eu vou apertar esse botão, Scanear QR Code, e escanear esse QR Code aqui do meu computador. Ok, já escaneei o QR Code. Aí você aguarda só um segundinho só, e já aparece na tela do seu celular ou aplicativo. O que eu vou testar? Eu vou colocar aqui na primeira, dois, um segundo, três. E vou apertar o botão de soma. Aqui, apertei o botão de soma, cinco, deu certo. Com esse teste, deu certo. Vamos agora testar para o emulador. Bom, pessoal, agora a gente vai ver como baixar o emulador para testar o nosso aplicativo no computador. Então, primeiro, entra nesse site, appinventor.mit.edu, barra explorer, barra AI2, barra Windows. Vai abrir esse site aqui. Nesse site aqui, coloca aqui, download the installer. Cliquei aqui, download the installer. Coloca, baixa em algum, escolhe a pasta que você quiser. Dá um salvar. Ele vai demorar, ó, poucos segundos, para fazer o download. Depois que o download estiver completo, então você vai lá e executa ele. Então, executar. Ok, ele vai aceitando aqui as opções. Então, aqui, next, agree, next, se quiser colocar o ícone desktop, next, next, instala. E ele vai começar a instalar. Mas, é uma forma também, às vezes, dá alguns problemas, mas é uma forma que dá para testar também. Depois que a gente acabar a instalação, a gente vai reinicializar o computador para finalizar a instalação aqui do emulador. Emulador. Ok, finish. Então, depois que você reinicia o computador, aqui está, ó. Você abre o ícone desktop, tem essa cara aqui, e volta lá para o editor. Então, você vai compilar, salvar no computador. Ele vai levar um tempinho, fazer essa compilação. Terminar de compilar, a gente vai salvar o arquivo aqui, o nosso aplicativo que a gente acabou de criar no nosso computador. Finalizou. Então, eu vou salvar aqui, o projeto 1. Salvei. Aí, a gente vem conectar, emulador. Vamos reiniciar conexões aqui. Ok, reiniciar as conexões, ok. Conectar emulador. Ele está iniciando o emulador. O emulador tem essa carinha aqui. A primeira vez que for usar, pode ser que ele peça para instalar, que está desfala, que está desatrizado. Você vai ver que eu recomendo e eu uso melhor no celular. Você vai ver que no celular, bem rapidinho, o emulador demora bem mais do que no celular. Então, quem tiver a escolha, é melhor fazer a opção do celular que a gente vai ver no final do vídeo. Já que eu vou mostrar também aqui o do computador, apesar de ser, não ser a melhor opção. Então, aqui é, aguardando 10 segundos. Mais 9. Ok, vai abrir. Então, reiniciou aqui, ó, como eu falei, né? Se o assistente está desatualizado, clique OK para atualizar. Ok. Aí, cuidado aqui, ó. Ele vai mandar e se instalar. Se instala aqui, ó. Dentro do emulador, instala. Mas não para apertar o Open, para você apertar o Down. Aqui, ó, concluído. Apertou. O que a gente vai fazer? Vai lá reiniciar a conexão e depois conectar de novo. Então, vamos lá. Entendi. Conectar, reiniciar a conexão. E agora vamos de novo emulador. Vai abrir de novo. Vamos ver o emulador. Vamos ver. O emulador, muitas vezes, dá alguns problemas. Tem que ficar testando ele. Reiniciando as conexões. Ele demora um pouco, né? O celular, ele quase não dá problema. Você usa o aplicativo no celular. Vai aparecer um QR Code. Você escaneia e vai bem rapidinho. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Olha lá. Mais nove segundos. Aí você vê como demora um pouco mais mesmo. Mais nove segundos. Eu acho que não vai dar certo dessa vez. E vai rodar aqui até falar que não conseguiu. Então, cancelar, fechar aqui. Vamos de novo. Reiniciar a conexão. Emulador. Vamos ver se dessa vez dá certo. Emulador. 20 segundos. 20 segundos. Vamos ver. Vamos ver. Vai dar errado de novo. vai dar erro de novo vamos de novo conectar vamos reiniciar as conexões reinicia tudo tudo bem vamos reiniciar aqui todas as conexões ok e vamos tentar novamente emulador ele vai abrir o emulador aqui está o emulador de novo a gente vai ter que atualizar você vai ver mais nove segundos desatualizado de novo a gente vai atualizar mas não vai apertar em open o que a gente vai reiniciar a conexão só uma conexão emulador de novo a gente reinicia vamos ver se dessa vez dá certo fazendo a contagem acho que agora vai dar certo vamos ver ok de novo mais coisa para instalar de novo não aperto em open, vamos reiniciar a conexão e vamos tentar novamente o emulador vamos abrir aqui o emulador vamos ver se agora vai dar certo e finalmente eu acredito que tenha dado certo, agora finalmente deu certo então você vê que aqui pelo computador do emulador demora muito dá trabalho, então aqui a gente clicar por exemplo 2 2 e aqui 3 por exemplo apertar em soma aparece 5 2, 3, 3, 5